O ditado dizia, quem desdenha quer comprar E entre nós não é diferente, acaba sempre no mesmo lugar Todo mundo sabe e todo mundo viu Que o nosso lance não é segredo, você não sabe ser sutil Escolta os dois aí, dá o braço a torcer Pra que tanta espera, se a gente sabe o que vai acontecer Não adianta mais fingir e dizer que não Se no fim das contas, come aqui na minha mão O ditado dizia, quem desenha quer comprar E entre nós não é diferente, acaba sempre no mesmo lugar Todo mundo sabe e todo mundo viu Que o nosso lance não é segredo, você não sabe ser sutil Escolta os dois aí, dá o braço a torcer Pra que tanta espera, se a gente sabe o que vai acontecer Não adianta mais fingir e dizer que não Se no fim das contas, come aqui na minha mão Não adianta mais fingir e dizer que não vai acontecer Não하고, não permeti agora É ótimo dei contas, come aqui na minha mão E conseguirei , já precisáve assim um paramitada E se não me potsower, você não vai acontecer Obrigado.